Ai, 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 tá chegando a hora, acabando o campeonato paranaense, rapaziada, algumas pessoas dando graças a Deus que tá acabando, porra, quero o jogo de verdade, quero o campeonato brasileiro, quero libertadores, outras pessoas como eu, viram muito valor no campeonato paranaense, né, viram uma jornada muito legal que o Atlético conseguiu disputar, que o Atlético conseguiu fazer uma grande campanha como um todo, mas acho que como qualquer jornada, independente se é um nível foda ou se é um nível inferior, o que dá pra dizer é, cara, o Atlético viveu esse campeonato paranaense, o Atlético teve grandes momentos, e minha intenção aqui nesse vídeo é separar 5 grandes momentos que o Atlético teve ao longo da competição, 5 grandes momentos que o Atlético teve ao longo do campeonato paranaense, histórias individuais, histórias coletivas, questões até mesmo envolvendo punições, mas que fizeram parte e de certa forma engrandeceram essa campanha. Vou pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, e lembrando que esse vídeo é patrocinado tanto por United Gym, a melhor academia de Curitiba, agradecer ao Fábio a parceria, mais de um ano de parceria aí, que o nosso querido Fábio proporcionou entre o Canal 3 Pontos e a United Gym, foi um camaradaço, continua sendo, e a KTO, que a gente sabe que é uma marca que tá do nosso lado, nos apoiando, possibilitando a gente produzir conteúdo, e a gente sempre busca também incentivar vocês a se inscreverem na KTO, usando o nosso código, que é uma maneira da marca ver que também a gente tá vendendo eles, e que faz sentido ter essa parceria, mas de qualquer maneira agradecer a KTO, agradecer o Vinícius Furlan, pra quem não sabe, trabalha na KTO e possibilitou também que essa parceria acontecesse, então, tô num momento de gratidão, né, aquele momento de despedida, mas um momento de gratidão muito grande por tudo que a gente vive aqui diariamente no Canal 3 Pontos, sabe? Então vamos ver os momentos que eu separei aqui, você pode lembrar de outros momentos, deixando aqui no chat, mas eu trouxe alguns momentos, não tá em ordem, porque eu acho complicado você botar em ordem, momentos tão especiais, mas momentos que eu gostaria de falar. E pra quem não sabe, essa foto aí do Eric, é de um jogo que pra mim foi muito simbólico ao longo da competição, que foi o jogo contra o Operário, pra mim o principal adversário do Atlético na competição. Eu acho que nem Maringá, nem Curitiba, nem Cascavel, conseguiram trazer tanta dificuldade pro Atlético, quanto o Operário, que foi um time que marcou muito, se dedicou muito, mas um time que também atacou muito, nos incomodou muito. E a gente acaba vencendo esse jogo por 3x1, mas foi um jogo que eu acho que, pela primeira vez no campeonato, o Atlético, ele acabou sendo desafiado. Nesse momento, inclusive, da foto do Eric comemorando o seu gol, o Atlético, ele tava perdendo o jogo, né, então, assim, o Operário acabou não chegando na decisão do campeonato, mas foi um time que, eu acho que, apresentou um futebol legal, futebol muito competitivo, inclusive oportunizou jovens que são do Atlético, né, Vinícius Mingotti, Dudu Scheidt, e tiveram um retorno muito grande técnico com esses jovens dando a resposta, mas esse jogo especificamente me marcou, por ter sido um jogo que o Atlético sentiu muita dificuldade, o Operário, em vários momentos, se sentiu muito confortável pra jogar, sabe, mas mesmo assim, o Atlético, ele botou em prática algo que o Paulo Turra bate tanto na tecla, que é a famosa cultura do vencer, e fez um jogo muito bom no segundo tempo, né, participação do Terence, participação do Pablo, se eu não me engano, tem gol do Coelho nesse jogo, tem pré-assistência do Canova, então, de alguma maneira, todo mundo colaborou ali pra que a gente pudesse virar esse jogo, pra que a gente pudesse ganhar mais um jogo ali, e eu não sei o que que seria se o Atlético não ganhasse do Operário, perdesse pro Operário, né, a gente já vive um ambiente de bastante pressão, sem derrota, imagina com derrota, eu fico só pensando, sabe. Agora a gente vai pra próxima foto, que eu confesso que eu não sei qual é, vou saber junto com vocês, Vitor Rock, talvez essa foto devisse estar no final do vídeo, porque é uma foto que fala da final, né, e eu acho que a final, o primeiro jogo da final foi um momento muito legal também, porque a gente viu um Atlético saindo atrás, numa reta final do jogo, pensa assim, cara, você toma um gol com 70 e poucos minutos, 60, finalzinho dos 60, começo dos 70 minutos, e você ter que ir atrás desse resultado pra não entrar em desvantagem numa final, eu acho que ali naquele momento, até que o jogador a menos, o Atlético conseguiu se superar, se dedicou pra cacete, pra que pudesse ter vencido o jogo, acabou vencendo o jogo, e eu acho que foi muito especial esse momento, sabe, acho que foi um momento ali que a gente sentiu o Vitor Rock nos ajudando pra cacete, mas o Eric, que vem sendo um líder, também nos ajudou, o próprio Zé Ivaldo, que é uma surpresa nesse time titular, ele é o cara que gera o pênalti, então, foi um momento de um Atlético dos jogos grandes, né, a gente sempre bate na tecla que o Atlético é acostumado a jogos grandes, que o Atlético se sente confortável em jogos grandes, e final de Paranaense, com o estádio do adversário lotado, querendo ou não, não deixe de ser um jogo grande, o Atlético se impôs, mostrou que briga de verdade nas competições, mostrou que é uma equipe muito forte, e o resultado tá aí, uma belíssima vitória, sabe, vou botar mais uma foto pra relembrar outros momentos, tem momentos que não são só esportivos, mas esse também é um momento esportivo, vou deixar momentos simbólicos pro final, esse foi a goleada contra o Azul, foi um jogo que, talvez, em questão de dominância, o Atlético tenha se comportado melhor, porque o Campeonato Paranaense pro Atlético foi muito esse desafio, né, ser dominante, ter a bola, controlar o jogo, e o jogo contra o Azul, uma goleada de 5x0, acho que foi o momento que o Atlético mais conseguiu se impor, o jogo contra o Operário, um pouquinho diferente, foi um jogo que a gente conseguiu contornar as maiores dificuldades contra o Azul, isso não foi um jogo difícil, na real, o Atlético transformou num jogo muito fácil, e o 5x0, de certa forma, até saiu barato, o Atlético poderia ter feito mais gols, e acho que, em questão de torcida, assim, talvez tenha sido o jogo que o torcedor saiu muito satisfeito, grande atuação do Pablo, do Terence, a regada entrando, metendo gol de letra, a Canob jogando bem, o Coelho jogando bem, então foi um jogo ali que, realmente, a gente saiu e falou, cara, alguma coisa tá acontecendo aqui, tem um trabalho aqui, existe alguma coisa buscando funcionamento aqui, sabe? Então achei bem, 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 bem interessante. Aqui eu trouxe um momento que é dos momentos, faz parte dos momentos simbólicos do vídeo, né? Cara, Ives, braço direito do Guardiola, esse cara aí, campeão inglês, maior brasileiro da história da Liga dos Campeões, da Liga dos Campeões não, da Premier League, foi um momento especial demais pro Fernandinho voltar a jogar em Londrina, sua cidade, acho que ele tentou deixar isso claro em todos os aspectos possíveis, ele curtiu muito viver esse momento e, assim, acho que, de alguma maneira, simboliza bastante o que é essa volta do Fernandinho, né? O Fernandinho não volta por dinheiro, o Fernandinho, ele volta pro clube que é dele. O Atlético faz parte da história do Fernandinho e a história do Fernandinho também está ali na história do Atlético de maneira muito significativa. E ver esse cara tendo um momento com a família, vendo esse cara tendo um momento com o Estado, sabe? Eu acho que o Campeonato Paranaense, ele tem muito dessa relação do Atlético com o Estado. E Londrina faz parte do Estado, inclusive, era uma cidade com o Atlético, deveria até ser mais influente, levando em consideração que tem muito torcedor de clube paulista lá. Então, acho que foi muito especial o jogo que a gente acaba ganhando com o golaço do Teranjo, mas tenho certeza que foi um momento muito legal pro Fernandinho, ele ficou muito emocionado e não tem como falar diferente, né? E pra terminar, bicho, esse momento aqui que pra mim não tem igual, sabe? Um público recorde em dois jogos, né? Você teve tanto o jogo contra o Maringá quanto o jogo contra o Foz do Guaçu, se eu não me engano, como jogos de recorde de público, envolvendo só o público feminino e de crianças. A torcida feminina do Atlético deu um verdadeiro show, representou o Atlético no momento que o clube estava punido. Então, acho que tem toda uma dificuldade nesse cenário como um todo, sabe? Acho que, assim, tiveram no estádio, cantaram, apoiaram, fizeram a parte delas e mostraram que a torcida do Atlético, ela é muito forte. Vai virar até documentário e já virou outras matérias especiais ali, porque, assim, ver basicamente a cidade parar, num estádio como é a Arena da Baixada, estádio Copa do Mundo lotado apenas por mulheres, eu acho que representa muito. Talvez tenha sido a grande lição desse campeonato, né? Num mundo tão de questões duvidosas, do machismo mesmo, essas meninas, essas mulheres, essas crianças, elas conseguiram deixar um recado para o mundo inteiro do futebol. Eu acho que em nada o Atlético teve tanto em evidência como nesse caso, até agora na temporada, né? Então, de alguma forma, é um momento muito especial, um momento muito legal. Todos foram momentos muito legais. Está chegando ao fim. O Atlético, dá para dizer que entregou uma grande competição. Então, agora é só encerrar com o ponto final ali da melhor maneira possível contra o Cascavel. Obviamente, me falhou aqui a memória, mas já voltou rapidamente, pessoal. Valeu! Tamo junto, é nóis! E se eu esqueci de algum momento, comenta aqui embaixo, tá? Se eu esqueci de algum momento, comenta aqui embaixo, que vai ser um prazer relembrar junto a vocês desses momentos. Valeu, 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 valeu! Tamo junto!